Dá pra comprar uma Hilux com salário de oficial do Exército Brasileiro? Pois é, essa foi uma pergunta que eu recebi hoje lá no Instagram E eu entendo, né cara? Porque na realidade o que o jovem queria me perguntar Um garoto, né? Devia ter seus 14, 15 anos Deve ter seus 14, 15 anos O que ele deve me perguntar é sobre, sei lá, o padrão de vida Que o oficial consegue ter Às vezes a pergunta dele não é nem relacionada com o carro em si Mas, pô, respondendo diretamente a pergunta dele Dá pra ter uma Hilux? Sei lá, quanto é que tá custando a Hilux hoje? É uma Hilux a diesel, não sei nem se tem em gasolina Hoje é uma Hilux nova Deve estar custando, o que? Uns 250 mil reais? Deve estar custando nessa faixa aí Fala aí pra mim se você sabe o preço que custa Mas, é... 250 mil reais, quanto é que ganha um tenente hoje? Um tenente ele deve ganhar o que? Na faixa, tá ganhando na faixa de uns 8 mil reais por mês Isso vai dar aproximadamente... Vamos arredondar? 100 mil reais por ano? Mais ou menos o que um segundo tenente tá ganhando? Mais ou menos isso, tô arredondando Tá, então quer dizer que Pra comprar à vista ele teria que trabalhar por 2 anos e meio Pra pagar essa Hilux, né? Lógico que ele pode financiar, né? Viver ali pagando esse financiamento Que vai ser uma grande parcela do salário dele Mas, né? Não sei se é uma boa decisão a se tomar Mas, vamos falar um pouco mais sobre isso Só que de uma forma um pouco mais aprofundada, né? Porque eu quero trazer conhecimento aqui pra você, né? O militar, a gente escuta muito isso durante a formação O militar, ele nunca vai ser rico Rico no sentido de que, cara O cara vai ter uma Ferrari Ele vai ter uma mansão Ele vai... Porra, não Tá? O militar... Eu até escutei isso De um amigo meu, né? Um oficial superior E ele falou que em nenhum lugar do mundo, cara Financeiramente falando E ele tem uma grande experiência pra falar isso, né? Com outros exércitos e tudo mais Já viajou pro exterior várias vezes representando o exército Em nenhum lugar do mundo Financeiramente falando Ser militar é bizu Só no Brasil, né? Porque a gente tem uma cultura Que leva as pessoas E isso vem desde a do nosso período colonial Que leva as pessoas pro serviço público A gente tem isso aí enraizado na nossa cultura Então aqui, ser funcionário público E ser militar é bizu Se a gente for analisar Comparar os salários Dos militares com os salários No mundo civil A gente vai ver que sim Os salários dos militares são salários bons Observa, por exemplo Um soldado do exército brasileiro Deve estar tirando o quê? Na faixa de uns 2 mil reais Cara, hoje 2 mil reais Uma pessoa que trabalha numa loja Geralmente a pessoa recebe menos que isso E qual que é a exigência Quais são os requisitos Ali De um currículo pra você ser um soldado Não tem Não tem Um cabo, por exemplo Tira mais que 2 mil reais Um terceiro sargento Deve estar tirando aí na faixa de seus 4 mil e 500 reais Eu não tô atualizado com valores não, pessoal Mas deve estar tirando aí na faixa de seus 4 mil e 500 reais É um bom salário? Na minha visão É um bom salário Se a gente comparar com o mundo civil Com um cara, um profissional de nível tecnólogo no mundo civil Oficial Mesma coisa O cara se forma ali na AMAN Sai ganhando ali seus 7 mil e 500, 8 mil reais É um ótimo salário Em comparação com um cara ali Que vai ter 25, 26 anos de idade Que vai estar trabalhando no mundo civil Tendo um nível superior Então assim Você não vai ser rico sendo militar Porém você consegue ter uma vida bem confortável Principalmente se você for oficial Logicamente o oficial ele ganha bem melhor do que um sargento Quando eu falo bem melhor Já começa com o início da carreira Um aspirante oficial ele ganha praticamente o dobro Quase o dobro aí de um terceiro sargento As promoções são mais rápidas O interstício ali pra você ser promovido é menor Às vezes você tem muito mais oportunidades Por exemplo pra viajar pro exterior Então nesse sentido cara Você consegue ter uma boa qualidade de vida Principalmente se você tiver Uma boa educação financeira Se você usar o seu dinheiro De forma inteligente Se você conseguir utilizar o seu dinheiro De uma forma apropriada Eu errei pra caramba Como aspirante ali Como segundo tenente novo Até começar a me encaixar Mas o que mudou a minha vida financeira Não foi o meu salário do exército Se você perguntar pra mim Tenente Você era satisfeito com o seu salário de tenente? Lógico que não Porque ninguém é satisfeito com aquilo que ganha Nenhum funcionário é satisfeito com aquilo que ganha Então não Mas o que é que eu fiz? Eu fiquei reclamando no quartel Fiquei lá Ah meu Deus O presidente tinha que aumentar o meu salário Ah meu Deus Não pô Eu fui lá e comecei a empreender Botei a cara a tapa Deu certo E quando eu vi que era o momento ideal Eu fui lá e saí do exército Pedi demissão E hoje sou empreendedor Entendeu? Então assim Eu acho O salário nas Forças Armadas Um salário digno Um salário justo E eu não tô dizendo Que o cara tem que se conformar com isso Não Cada um busca O que é melhor pra sua vida Se você quer Às vezes fazer um outro concurso Ah eu sou sargento Eu sou tenente Quero fazer outro concurso Quero empreender Massa Mas a minha A minha principal visão aqui pra você nesse vídeo É a seguinte Você precisa ter educação financeira Tá bom? Pra que você consiga fazer um bom uso Do seu dinheiro Do seu salário Isso envolve várias coisas Por exemplo Envolve escolher bem a pessoa que você casa Às vezes você vai casar com uma pessoa Que não contribui em nada com a família E muito pelo contrário Essa pessoa só suga aquilo que você produz Então você tem que tomar cuidado com quem você casa O casamento é algo importantíssimo Você tem que pensar nisso Escolher Casar de uma forma inteligente Tá certo? Com uma pessoa que realmente esteja pra somar com você E eu não tô dizendo pra você casar Então eu vou casar com uma funcionária pública Com uma médica Não Não tô dizendo isso Eu tô dizendo pra você buscar uma pessoa Que tenha uma mente construtiva Uma pessoa que tenha cabeça Pra construir algo com você E não pra destruir aquilo que você tá construindo Tá certo? Isso tem Falando disso Você tem que entender Por exemplo Você tem que traçar um bom planejamento na sua carreira Porque muitas vezes o militar Ele pega algumas transferências Pra com esse valor ele guardar Dar entrada numa casa Ou fazer um investimento Enfim Você tem que buscar conhecimentos Conhecimentos sobre a educação financeira Tá bom? Então eu comecei esse vídeo lá atrás Brincando, né? Falando sobre a questão da Hilux Mas eu tô aqui falando de uma coisa séria pra você Você, como militar Não vai ser uma pessoa rica Um cara milionário Com o seu salário de oficial ou de sargento Você pode empreender Sua esposa, seu marido Pode empreender E de repente ganhar bastante dinheiro Porém Com o salário de militar Você não vai ser um milionário Porém Você tem sim condições de ter uma boa vida Os salários nas Forças Armadas Em comparação com os salários Praticados no mundo civil São ótimos salários Beleza? Então Espero que você tenha extraído aqui Um bom conhecimento desse vídeo Não esquece de curtir E se inscrever no canal Tranquilo? Fala pra mim o que você achou aqui embaixo Fala na missão E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.